Minha taliba-a-a-an Valeu lego... Bem vindo a mais um vlog do retão Show de bola Cabelo ta meio bagunçado que eu acordei agora, saco? E... Hoje é o dia Que a gente vai chegar a uma conclusão de como resolver isso aqui Já ta tudo bagunçado de novo, é incrível Eu pego, limpo tudo, deixo só a mesa Mas olha só como é que fica isso daqui nego é minha vida bom o cavaco tá vindo aí para ajudar a gente eu vou fazer alguns testes já tem algumas soluções vamos ver qual vai ser da cabine nego que eu não sei se eu vou ficar ainda com ela não agora hoje a gente porque é o seguinte se eu não resolver isso essa semana eu vou ficar sem a frente de vídeos que eu gravei no rio e do jeito que tá aqui eu tô correndo até perigo agora não vou conseguir gravar vídeo aqui e aí como é que faz não faz não faz então vamos seguir pronto nego cavaco tá aqui e a solução que a gente tá tá adquirindo hoje é o que transporte vertical é isso daí vamos tentar fazer um transporte vertical a gente tá atrás de empresas alguma coisa só que primeiro vamos ver se vai passar a gente tá com a fita aqui é o seguinte uma das soluções é isso aqui você tá vendo cavaco tá ali na batente olha o tamanhozinho da minha varanda mede aí ó só o tamanhozinho mete aí ó uma perninha de cavaco não tem que ir lá um cara eu te eu mando o tamanhozinho na minha varanda paraашim 1 50 por um 50 a peça tem um 90 por 2 30 passa não 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 passa não passa e um 1 e 80 em 180 a gente descobriu que dá para tirar essa sacada aqui, ó. Porque ela tem uns parafusos. Já pedi autorização ao síndico. O síndico falou que pode fazer isso tudo. Só que tem 1,80 aqui, né? 1,80. Ela tem 1,90. Como é que é a medição certa? Faz aí, cala. 1,90. Bota aí na régua 1,90. 1,90, ó. Não passa. Agora ela vai ter que passar de ladinho. De ladinho. Só que não vai passar aqui. Aí nós é bravo. Nós é bravo. A gente vai tirar essas portas aqui. Tira aí, cavaco. Aí, padrão. Tirou uma. Bota num cantinho, nego. Não cai não. Pelo amor de Deus, já tô com tanta sorte assim na minha vida. O S8 tudo bem, né? Mas, pô, uma janela, bicho. Vai. Será que sai, nego? Sai, pô. Comente, deixa eu te ajudar. Vai, puxa. Ai, porra. Caralho, ô. Vai, nego. Quebrou? Não. Ah, meu Deus. Não sai, não. Sai, tem que sair, pô. Quem não sabe o quê? Vai sair, quer ver? Então, a porta continua ali. Só que... É porque a gente precisa de uma chave pra poder tirar ali. Não tem. Eu já vi aqui no meu kit. Uma chavezinha que coisa, negócio ali. Ah, chavinha que corta o negócio ali. É, e não dá pra tirar, nego. Mas aí, a gente tem outra solução. A gente... Puta que pariu, mano. Outra solução. A gente... Vamos pra outra solução, nego. Vamos lá, nego. Padrão. Aqui está o meu quarto. Desculpa a bagunça. Tá arrumado meio bola. Aqui é o... É o... O quarto da parte de cima. Cavaco já tá no esquema ali, dando um meijão lá embaixo. Qual é, mané? Tá fingido que eu tomou... Eu tomou até a tentada por doce, arrombado. Olha só. Pô, tá querendo foder meu batalhão, né? Eu tô meijando, não. Mentira. Ó, a minha varanda de baixo é aquela lá. Sacou? Essa daqui é de cima. A gente já viu que tem aqui os negócios aqui que o Cavaco já fodeu aqui, mas tá tranquilo. Não, viado. Tem que tirar a tinta aqui. Tem que tirar a tinta. Ó. Vem com a chavinha à boca. Sacou? Ó. Ah, já tá soltinho, pô. Já tá soltinho. Tem um, dois, três, quatro bagulho desse daqui. A intenção é tirar essa janela. Faz o teste aqui, Cavaco. Faz o teste aqui, Nendo. Nendo. 1,90m, vai. A mesma situação daquela lá, certo? 1,90m, isso aí. Ó, essa aqui, como aquela, tem 1,80m. Isso. Vai ter que entrar de lado. Então vai ter que entrar aqui, ó. 1,90m, aqui. Isso. Essa treina é do síndico que você não deu. Não, não, não. Não fala essas coisas não, Nendo. É do síndico. Essa treina não se pegou aquele dia. É do síndico lá de Nova Iguaçu. Essa daí. Não é não, é daqui. Não, não é. Por isso que o cara tá com raiva. O cara não tá com raiva não, pô. O síndico cheio de bola aqui. O problema não é o síndico não, meu. 1,90m aqui. 1,90m. Certo? 1,90m. Até mais, ó. Tá, agora bota 2,30m aí. Bota 2,30m aí. Isso. 2,30m. Não. Agora... Não, não vai. Mas tenta vir com ela. Tenta vir com ela. Não, não, não. Digo reto. É, porque ela... Não, reto pra cá, pô. Tem 2,30m aqui. Joga pra cá. Sim. Porque é o seguinte, cabaca, ela vai entrar e a gente vai ter que fazer a curva nessa porra. Tá cor? Olha aí, ó. Olha aí o perigo. Foi? Ô. Foi, né? Nego, vamos pôr 2,50m. Ó. Eu não quero ter que tirar o guarda-roupa pra poder... Ó, ó, ó. Isso. 2,50m. A cama não vai tá aqui, tá, nego? Não. Ó, ó. 2,50m, passou. Aí vem e joga lá no quarto, ó. Passa pelo banheiro. Olha só o rolê. E jogou. XG. Entendeu? É isso daí. Dá, né, cavalo? Dá. Tem que dar, mano. É 2,30m, certo? Se não, vou pegar o serrote e vou cortá-la aqui mesmo. É 2,30m. A gente vai medir ela lá embaixo agora, mas é o seguinte, vamos ver se a gente consegue tirar essas portas aqui, Cavaco? Vamos. Essas portas aí eu acho que saem, porque lá de baixo ficou preso num bagulho. Eu já vou explicar pra vocês por que que não vai dar pra fazer lá embaixo. Aí, a primeira saiu de boaça. Molinho, molinho. Molinho pra nós. É a segunda. Segunda. Caralho, bicho, quebrou. Não quebrou, não? Se fosse o ratão, tinha quebrado. É. Aí, tem até uma tomadinha aqui, né? Porque eu não sei, mas tem. Vai, manda aí. Não, é porque tá carregando um bagulho de ar-condicionado ali, relaxa. Vai, né? Isso aí tá molezinho, hein? O que que foi? Ah, não. Isso aí é chocolatezinho que eu comi de noite. Ué, mano. Pô, vai ficar aí. Caralho, tem uma porcão. Não sou porcão, não, nego. É porque deu preguiça de descer lá embaixo pra poder jogar no lixo, bicho. Botar um lixo. Tem lixo no banheiro, não, cara? Deu preguiça também. Pronto. É isso aí, né, nego? Entra aqui, ó. A solução é aqui. Entra com ela de lado. Isso. Chega ali. A gente vira ela. Vira ela. Uns 2,30 por 1,90. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos passar com ela aqui assim, certo? Sim, aí é maior. Mas ele tem que acompanhar dali, ó. É. Não, mas vem, ó. Vem aqui no 1,90, certo? Certo. Vem aqui, ó. Ó, passou. As portas não vão estar aqui. A cama não vai estar aí. Certo? E aí é o 2,30. Qual é, mano? Quebrando aí. Viu aí? Viu. Pronto. Já temos a solução pra poder entrar. Transporte vertical, o problema é que você é caro demais, mano. Vem aqui. Manobrou. 2,30 aí? 2,30. Manobrou. Manobrou. Vai. Vem. Força. Força. Ó. Vai passar de boa. Gordão. Não, não deixa dobrar não. Dobrou. Vai. Vai ter que tirar essa porta aí, será? Vai. Vai, né? A gente vai tirar a porta. Tira a porta. Porque senão, quando a gente for ela aqui no chão, então, ó. Mas vamos supor, colocar ela aqui no chão. Não vai conseguir fechar. Não vai conseguir fechar a porta. Não arranca a porta. Arranca a porta. A porta é uma linha dobradiça aqui, ó. Fechou então, irmão. A gente bate essa espina aqui. Ó, tira uma. Agora vamos lá embaixo, consertar lá embaixo. Porque lá embaixo tá com as portas soltas. Vamos consertar aqui e consertar lá embaixo. É isso daí. Vambora. Aqui estamos. Cavaco já tá analisando junto comigo. São oito placas. Só que a gente chegou na conclusão que... Vamos chegar logo nessa conclusão, né, filho? Essas pequenininhas que passam. Entendeu? Que é a da porta. Bonitinho. Essa aqui ainda tem dúvida. Essa tu tem dúvida? Tem. Ai, meu Deus. Por causa da berola ali, né? É. A gente tá achando que tem algumas que a gente não vai conseguir carregar, nego. Não vai conseguir. Tu consegue, mano? Acho que não vai não, véi. Porra, tá magrinho a tua, mano. Hã? Tá magrinho a tua, nego. Não sei. Passou junto com o bagulho? Porra. O David Jones tá magrinho? O David Jones tava cabecudinho magrinho. Djokovic. Então, vamos começar a subir umas placas aqui. E acho que não der, a gente vai ter que botar na conta do içamento. Cada placa dessa, filho. Olha só. Se um sofá, a empresa cobrou 700 reais, imagina cada placa dessa. Não tô chorando, não. Tá chorando? Mas tô chorando. Ó. Então vai ter que subir. Se liga só. Vai ter que subir o teto. Vai ter que subir. Vai ter que subir o chão e o teto. É. O chão. Não. O chão e o teto. O chão, o teto e mais duas padrões. Tem mais duas paredes. A gente tem quase certeza. A gente vai ver, mas tem quase certeza que tem que subir mais duas paredes. Não, vai ter. Vai ter. Sem dúvida. É, né? Porque, ah, essa daqui é a paredinha. Essa é a paredona. Ó, você sabe por quê? Por causa de, ó. 10 centímetros. Olha que loucura, velho. Ah. O chão tem 2,30, né? A outra tem 2,20. Tem 2,20. Mas 1,90. Não, 1,90. 1,90. Não vai. 1,90 não, né? Sabe por quê? Porque tem essa dobradiça aqui, ó. Ele tem tipo o bagulho que é da emenda do bagulho. Não, não vai, né? Acontece, nego. Acontece. Então, bom, vai. Então, certeza vai ter que ir saquatro. Chora com a vaca. Bom, vamos começar a subir algumas aqui, então. Pra deixar logo lá em cima. Vamos começar a ter essa aqui. É difícil. Vai, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, nego. Vamos embora. Essa daqui é a primeira? É. Essa é uma das mais levinhas de todas, né? É. Vamos tentar subir pelo elevador primeiro. Vamos embora. Sacou? Espera aí. Vamos fazer assim. Vamos levar lá sim. Ué, cuidado aí, bicho. Vamos aí. Tomara que caiba no elevador, bicho. Tá rindo, filha da puta. Calma aí. Encosta aqui, encosta aqui. Encosta aqui que eu tô... Tá doendo. Calma aí, nego. Calma aí. Calma aí, nego. Padrão. Vamos de elevador nessa porra. Segura a porta que eu vou trazer. Segura a porta aí. Não, eu vou trazer, porra. Você vai trazer? Não, o pessoal tá falando que eu passei mal. Eu passei mal, não. Aguenta aí. Mostra o músculo aí pra galera. Deixa comigo. Eu vou andando assim, ó. Olha aí. Essa daqui eu acho que vai no elevador, hein. Mas nem fudendo. Vai, entra lá. Entra, entra. O cavaco, enfia assim. Assim. Entra você, entra você lá. Vamos aí. Vem. Isso. Vem. Cuidado aí com esse carro aí, que eu acho que é da... É dela? Não sei se é dela, não. Não faz isso, não. Aí, ó. Aí. Aí. Calma aí, calma aí. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Isso. Agora vai levantando. Pera aí. Aí. Vem, vem, vem. GG. Calma aí. Vem, GG. Agora, tu tem que dar um jeito de subir com o meu, bicho. Vai. Como é que a gente vai apertar a porra do número? Corre, mãe. Minha perna aqui, viado. Minha perna. Se vira aí. Corre, mano. Vai mais pra cima, porra. Como é que a gente vai apertar o número? Calma aí. Pera aí. Sobe aí pra ficar. Sobe, sobe. Ah, subiu, subiu. Aperta o número aí. Sete. Eita, porra. Ih, fumo, fumo, fumo. Pera aí, eu acho que eu apertei o nove. Porra, tô... Mentira. Tô apertou o... Aperta o sete, porra. Parar de andar errado na hora dessa, mané. Pera aí. Eu não tô vendo o número. Você tá vendo? Eu não tô vendo, casaco. Não, é o sete, é o sete, é o sete. Tem certeza? É o sete, pô. Eu vi ali. Ah, é? É o sete. Eu apertei o nove. Não é você namorando o nove? Não. Porra. Calma. Chegamos. Mesmo esquema, mesmo esquema. Vamos ver se a gente consegue as quatro assim, nego. Porque eu acho que dá. Inclusive, eu acho que dá, hein. As quatro? As quatro. Dá, mano, nego. Abre a porta lá, primeiro. Vamos aí. Segura aí. Tem que dar, mano. Tem que dar. Subir essa porra aí pela escada. Fuleiro. Porra, meu buceta. É o Family Friend. O Family Friend. Não, o Family Friend. O Conteúdo. Vamos embora. Total. Vai. Cuidado. Cuidado que tá rasgando o bagulho. Deixa escorregar. Deixa escorregar aí, ó. Vai, escorregar. Tira o pé. Tira o pé. Agora, agora, embora. Agora, embora. Caramba, tira o teu pé, viado. Porra, meu pé, mané. Vai. Correta. Vai. Vai, vai, vai. Uh, entrou ali, mano. Puta que pariu. Danada não, né? Eita, porra. Bota aí. Bota por enquanto aqui. Deixa aqui mesmo. Vai, mocha, tá escarado? Não. Depois, depois. Vamos lá nas outras. Pronto. Pera aí, irmão. Mas vai ter que deixar um esquema aqui pra ficar fácil de entrar. Calma aí. Vamos ver o esquema. Pronto. No esquema, gordo. Botaram ela aqui. Chamou. Tá tomando conta. Roubaram o elevador? Roubaram o elevador. Puxa aí, puxa aí o elevador de volta. Negra, cuzão, né, mano? Já foi uma. Falta três. Bora, negra. Vambora, bora. Tá olhando o que aí, mano? Filtração? Essa aqui, será que vai? Sim. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Entra lá. Vem. Aê. Caralho, mané. Saiu pó aí que eu vi. Cuidado aí com o carro. Vou encaixar aqui onde a gente quebrou, hein? Quebrou não. Quebrou? Quebrou não. Boteu no voo de carro S8? Botei. Ai, vou subir. Mano, tem que dar. Vai, vem, 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 vem. Caralho, tá subindo aqui, mano. Calma aí, não coisa não. Senão vai quebrar o vidro. Calma aí. Escorrega pra frente. Não, calma aí, bicho. Não vai dar, não. Não, né? Calma aí. Volta. A gente vai... Tem que jogar mais pra lá. Não dá, não. Não dá, não. Tá subindo essa porra que ele tá empenando. Ó. Calma aí, calma aí. Tá indo, namorado. Não vai. Não vai, não vai, ó. Porque tá prendendo aqui, ó. Ah, é? Não vai. Tem aqui no braço. Porra. Três placas no braço. Eu tô ficando essa borda aqui. Essa borda aqui de empadão, véi. Se não tivesse essa borda aí, era GG. É, bora no braço. Aí, conseguimos já encaixar aqui, meu. Vai. Agora eu vou passar aqui por debaixo. Vai. E tu vai tentar. Qual é, mané? Porra. Cuidado. Cuidado. Vai, vai, vai. Calma aí, na moral, hein. Vai no silencinho. Segura o bagulho. Tá subindo já, filho. Vai subir com tudo. Vai. Agora o problema todo aqui é meu pé, Cavaco. Vai, vai, vai. Calma aí. Levanta. Levanta. Vai levantando. Vai levantando. Porque tem minha outra perna aqui, Cavaco. Caralho. Tá prendendo, porra. Porra, tá prendendo aqui. Perdeu seu coração, nego. Ai, ai. Não perca aqui, bicho. Não perdeu aqui, não, velho. Não, mano. Não faz eu rir. Agora eu tenho que apertar qual, nego? O set. É esse aqui? Será? Aperta errado. Aperta errado. Aperta errado não. Aperta certo. Aperta certo. Eu não sei. Não dá pra me ver. Eu também não. A gente dá uma olhadinha aqui. Se não for o 73. Eu tô achando que eu apertei errado aqui. Eu vou apertei isso aqui. Eu tô achando que eu apertei errado. Eu tô arrombado. Bota aí o sétimo aí em cima. Pronto. Caralho, isso. Eu tô cansado. Botando as placas no elevador. Imagina as outras duas que a gente vai ter que levar no braço. E não são sete não, porque eu tô no térreo. São nove andares. Chora, baby. É aí. Abre aí. Ó, a gente pode tirar naquele esqueminha. Segura aí. Assim. Mano, se estourar aquele vidro ali, eu tô fodido. Filha da puta. Desgraça do meu ódio. O que foi? Tá indo não, nego. Tá indo, pô. Pera aí. Tá indo, pô. Tá dando o mini aí, ó. Agora vai. Puxa, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Vai, vai. Vai. Quebrou o espelho, mano. Ai, que desgraça. Segura aqui, calma. Eu vou passar por aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, filha da puta. Calma aí, porra. Caralho. Eu tô segurando aqui, vai. Tem que subir aqui. Vai, vai, vai. Vai que eu botei meu dedo aqui. Qualquer coisa você tá esmagando meu dedo. Calma aí, nego. Por que você tá esmagando meu dedo aqui, ó. Goscou no capete? É. Vai. Ai. Ah. Foi. Caralho, viado. Deixa eu ver se quebrou o espelho mesmo. Acho que não, só foi um barulho aqui. Quebradão. Foi o gancho. Foi o gancho que fez o barulho, né? Foi mesmo? Porra, foi, mano. Foi. Ai. Mais uma concluída. Onde é? Isso aí foi outra parada, Cavaco. Falar nisso, você sabe consertar isso aí? Não. Temos que ver isso aí. Mas você tá ligado com essa massinha aqui? Então, é a massinha, mesmo esquema. É. Depois de serra e cola branca. É. Vamos botar um cantinho aí. Já foram duas. Vamos pra próxima. Bora. Bora, Cavaco. Calma aí, calma aí, nego. Calma aí. Caralho, tá mó escuro aqui, mano. Pois é? Calma aí. Pronto. Isso pode. Os ódios da monta pra comprar luz, papai. Hã? Os ódios da monta pra pôr luz. Não me lembra dessa monta, não. E aí, nego? Vamos. Vai. Fez a curva. Ah, meu Deus. Vamos aí, nego. Problema não é aqui. Problema é lá. Onde ficou preso. Mas essa passa. Porra, acende a luz aqui. Esse cara nem pra botar um starter. Bora. Já foi um andar, falta oito. Ai, caralho. Puta que pariu. A gente não chegou nem no térreo, velho. Caralho. Térreo. Falta sete. Caralho, mano. Bora. Mais umzinho. A gente vai contando. E aí. Vai arrastando, arrastando. Gê, mano. Peraí. Essa aqui tem 2,20. Vai. Peraí que acabou a força. Acabou a força, nego? Sou forte. Vai. Eu acho que eu tô jogando. Lado errado. Deixa eu só pegar assim. Ah. Não, vou atrapagar a curva. Desse lado. Primeiro não dá. Só 6. Só 6. Você não vai gostar, seria show. Mora no segundo andar, não vai gostar. Porra, tinha que dar pra botar aqui, mano. Mas a gente não tem corda. Acachava ela aqui, ó. Olha o coração, velho. Qual é, mano? Não soube, não. Quer que eu tome uma dianteira? Não, não. Vai uma vez. Vai. Vai. Aqui. Calma aí. Aqui tem que pegar de jeito aqui, né? Caralho, mané. Foi que nem um socão. Bora. Fica sério. Vai. Caralho! Matou o meu irmão, viado. Puta que... Essa porra é chapisco da que? Chapisco da morte? Para de fazer o meu irmão, você não pega o meu irmão. Caralho, minha mão tremendo, mano. Ou o dedo mole. Porque ele não obedece mais ninguém. Você emancipou. Que isso, mano? Chegamos em qual andar? Vamos. Esse é o 2? Vai. Vira. Só virar e arrastar, porra. Mas já tomou um ponte. Não ponte não, ponte não. Nada de ponte. Que coisa não. Cuidado com a lixeirinha, hein? Quebra a lixeirinha, André. A lixeirinha vai sair 2 mil quanto. Tudo aqui é mil reais. Quantos likes vai merecer esse vídeo? Mano, tem que ter 50 mil. O último teve 50 mil. Esse aqui vai ter também. Tem que ter, mano. 50 mil likes aí. Vambora. Bora, Cavaco. Cavaco, tu tá cardíaco, turma. Eu tô conseguindo sustentar mais do que tu. Porra, eu tô comprando uma cabine pra ficar gordo lá dentro. Não consegui sair pela porta. Vambora, porra. Arrasta. Aqui arrasta, filho. Aqui não tem piedade, não. Vem aqui, aqui, levanta. Nem precisa você levantar. Tem que levantar aqui. Ih, meu dedo. Ai, caralho, agora. Fudeu. Olha, quando a pele sai assim. Caralho, quando a pele sai assim, mano. Você é louco. FGTS pra nós aqui, hein, bicho. Era pra mim que eu botar uma botina. Eu vou... Aqui. Eu vou e boto a Havaiana do Rock in Rio. Por isso que eu não entendi o carro da de bola. Caralho, vambora. Porra, pegou bem na crista do dedão, mano. Qual é, mano? Tá chorando aí. Vambora, vambora. Eu não consegui, ó. E meu dedo aqui que morreu. Que não fecha. Ó. Ó. Quando eu fecho a mão, ó. Fecha a mão. Fecha a mão. Como é que eu vou apertar o palco? Bora. Aí. Já de que... Filha da puta, se minha mão tá ali. Caralho. Curva. 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 Lixeira. Lixeira. Dois mil conto. Não, essa aqui é quatro mil. É do quarto. Ah, agora quem cansou fui eu. Empurra. Ai. A outra tem a porta, mano. Pode começar com mais nada. Será que a porta sai? A gente tenta lá. E aí, vambora? Falta três só, mané. Caralho. Vai. Vai. Parede de deixadeira. Tu viu, mané? Isso é feio. Eu não acho isso bonito. Ah, isso aqui é... Nem eu que faz assim. O seu cérebro vai machucar os outros. O seu cérebro vai machucar os outros. Bora, mais uma. Foder camisa. No gás, no gás. Vai. Criança fazendo barulho. Multa. Não pode. Pode não. Qual foi? Se o YouTube acabar, eu vou pegar essa porra, botar ali debaixo da ponte e morar dentro. É. Vamos aí, vamos aí? É. É. Vamos lá. Essa aqui é essa resina, né? Essa resina é o seu desconto. Aí, o brinde. Agora é o brinde. O brinde. Quando a gente começa a querer vomitar, é porque, né? Tá batando? Ah, não. Vamos embora. Bora no lugar, mané. Só falta mais uma. Já empurra, já vamos direto. Sem calor, sem descansar. Calma aí, pô. Tô muito cansado. Vai, vai. Ela fica em pé? Fica, né? Vamos lá, fica lá do outro lado. Tira o chamão daí, mano. Chamou, tá só atrapalhando o rolê. Quase bateu em tudo aqui, viado. Na TV, na porra toda. Porra, deu uma maltratadinha aqui, mas paciência. É nada que encaixa. Rasgou? Mas rasgou o carpete? Não, não rasgou não. É, vamos tomar água pra caralho. Ai. Vamos descansar um pouquinho. Bora. Já descansamos. Vamos tentar aqui. Tem um negocinho aqui? Isso, padrãozão. Pronto. Vou botar aqui no bolso já. Pronto, tem aqui... Garrou aqui, nego. Hã? Garrou. Garrou não, pô. Mentira. Cavar com cheio de historinha. Vem cá, tampa aí. Tem aqui. Ah, ela vai ficar mais leve, nego. Vai, pô. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda. Não, mas vai cair no chão. Vai. Isso. Vou botar no cantinho aqui, né? Pera aí. Garrou ali, ajudei. Pronto. A tampa parece que é mais pesada. Caralho, aí. Aqui, ó. Essa aí pesa 50. Essa aqui pesa 50kg. E aí, vambora? Deixa eu ver. Bora, mano. Bora. Aquele esqueminha, gordo. Essa aqui vai ser mais maneiro. Vai, porque essa daqui... Aí, ó. Ai. Porra, levinha. Oxi. Essa aqui a gente faz de uma vez. Essa aqui a gente faz de uma vez. Vamos bater o recorde, então, hein? Vai. Quer ir na frente? Quer ir? Não pode ir. Vacilou. Vamos aí, então. Vamos bater o recorde, hein? Mais uma vez? Mais uma vez? Vamos de uma vez. Vamos lá. Qual é, Cavaco? Tá jogando peso todo em cima de mim, viado. Não, não, porra. O peso tá aí. Eu tô aqui. É, ninguém. Deixa eu ir na frente. Vai na frente. Ih, tá chorando aqui, ó. O ratão é o recorde. Tu descansou e virou um minotauro, tu? Chega a luz, eu pago, viado. Porra. Se a lixeira é dois contas, aquele lustre é cinco. Se tu não resolver o meu problema, eu toco fogo com você e o apartamento dentro. Eu tô na frente, agora. Ué, né, sério? Eu não aguento, não. É esse lado que eu peguei, ó. Assim? É. Aí tu enfia o braço assim, ó. E eu ponho aqui. Tamo no sexto. Vamos direto, vamos direto. Vambora. Ih, rapaz. Puta que... Seis conto. Vamos aí, mãe. Caralho. Ih, ventilador morrendo. Eu tiro o chamu daí. Sai, chamu. Caralho aí. Vamos lá. O que é isso? Mano, olha, nego. Acabou a brincadeira aqui. Cadê o caderno? Tá aqui no meu bolso. Essas quatro aí... Vai ser... Ih, rapaz, os pinos. Essas quatro aí a gente vai levar... Via aéreo. E aí? Tu leva ou não leva? E aí, pá? Ganhei, vai, tu. Deu uma linda. Deu uma linda. Não adianta nem querer discutir. Ih, ó. O cara tá forte. Aí, ó. Amendo, amendo. Deu cair, deu cair, deu cair, deu cair. Sério? Mentira. Pô, tu mente demais, mano. Pega isso, escura aí. Qual é, mano? Vai. Calma aí, solta. Solta. Puta que pariu, hein, cavaco. Solta, mano. Solta, solta, solta. Caralho, essa porra pesa, mano. Eu não estou fazendo merda. Tu apertou errado, nego. É o nove. Não é nove não, mano. Para com isso. Isso dá multa, mano. Sério? Ficar futecando, dá multa. Tudo dá multa. Tudo. É mais mil? Ó a borracha. Aqui, só vai passar bem, bem baixinho. Vai tomar no cu. Não passa, não. Não passa? Não é assim. Filha da puta. Bem pequenininha. Aquele dia que nós testou lá, que nem encaixou aquela tampa direito, cara, já ficou baixão, cara, tu gritando lá dentro. É? Porra, abafou pra caralho, cara. Mas lá era aberto. Pois é. Bom, vai. Só abre aí que eu deixo que eu levo. Tá pesadinho. Tá pesadinho. Chamou, ficou tomando conta ali. Ai. Acabou. Tem quatro placas aqui. Ai. É isso aí, nego. É isso aí, nego. Vídeo do planejamento. E a gente trouxe quatro placas concluídas. Se essas quatro pequenininhas dão trabalho, imagina as outras. O plano é contratar agora uma empresa que faça transporte vertical. Você viu todo o planejamento aí, né, nego? E aí? É certeza que aquela porra vai passar do quarto pro banheiro, né? Passa. Certeza. A gente deu certeza também quando passava lá embaixo. Tu lembra? Então, mas nego, lá tinha aquele lance do ângulo que a gente não pensou. Aqui não tem ângulo. Aqui não, aqui é ó. Ela vai... Ó, ó, ó. Puste. Tá entendendo? Aham. Sim. É reto. Então é isso daí, nego. Vamos bater... Porra, muito obrigado aí. Todo mundo tá dando apoio. O e-mail cabine borrachuda lá. Caralho, mal. Fiz o e-mail? Fiz o e-mail pra receber soluções. Caralho, era muito e-mail, mano. Muito e-mail. Tu não tem noção. Foda pra caralho que vocês fizeram. Muito obrigado, né, galera? Agora eu vou pedir pra vocês. Tem um canal do Cavaca aí embaixo. Em forma de agradecimento, vamos se inscrever lá no canal dele. Ele não foi, gente. Ele esquece. Mas eu vou lembrar dessa vez. Então se inscreve lá, nego. No canal dele. É o encerramento do vídeo isso aqui, né? É isso aqui, é o encerramento. Não dá pra tocar lá. Vou botar, vou botar. Tá aparecendo a bolinha aí, ó. Na frente da minha cara aqui, ó. Ó, a bolinha aí do negócio do canal do Cavaca aí, nego. A bolinha aparecendo aí do... Se inscreve. Valeu, nego. Muito obrigado. E vida que segue. Essa porra vai estar lá. E eu não vou receber multa nunca mais. Tomara. Vai não. Valeu, nego. Tchau, 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 Tchau.